Música Viemos brincar com vocês Nossa senhora pensei que fosse uma bomba do Saddam Hussein Acabou pra vocês, agora não dá mais Mas de imbução e acessórios tá tirando a sua paz Representa e tira onda, humildade prevalece É só grave e nervoso, concorrente enlouquece O Jefferson afabora, é o Doni e representa O Dani é o instalador, é o terror da concorrência O Paila esporte branco, tem dois homens 7K O grave tá cruel, fazer o Doutor balançar O grave tá cruel, fazer o Doutor balançar Todo mundo acha que é capaz de me vencer Tá bom Tira isso aí da minha arena Módulos SD, não tem comparação Potência e qualidade, treme até o chão Vá de imbução e acessórios, a loja que apavora Chegou e dominou, é muita potência sonora DJ Pablo, MG, Douglas MG Se bater de frente, vocês vão se arrepender Olha só, um saco de pancada Vem com tudo Todo mundo acha que é capaz de me vencer Tá bom Tira isso aí da minha arena Aê, o senhor é meu pastor E nada me faltará Tira isso aí da minha arena E nada me faltará Tira isso aí, eu quero